E aí, Diogo? Vamos tentar, né, cara? Tava vando aqui com o Diogo, rapaziada. Vamos fazer uma trollagem com a professora lá, a Rayara. Diogo vai tentar se declarar pra ela ir roubar um selinho. Ela não vai acreditar, não. Por que não? Sei lá. Por que não? Você não viu que a hora que ela tava lá, ela pulou em você no outro vídeo, não sei o que? Era pra me matar, né? Acho que você... Não, não foi, não. Acho que se você der uma apertadinha lá, você toma aquele suco. Mas você tá com a Maria, foco. Só uma trollagem. Só uma trollagem com ela. Vamos ver até onde ela vai, né? Só isso, só. Se ela querer. De que é uma trollagem. Não, um selinho só não mata também, né? Uhum. Não é, né? Vamos. Vamos ficar lá. Aquela galinha aqui? Bora. Eu vou lá chamar ela. Tomou, né? Rayara, é você mesmo que eu tava procurando. Vem aqui, rapidinho. Aqui, Rayara. Ó, eu acabei de falar com o Diogo. A gente vai gravar um vídeo como se ele vai ali dar em cima de você, pra ver até onde você vai. Só que eu tô te contando, essa é uma trollagem em cima ainda. Em cima dele. Em cima da dele. É, porque ele me trollou. Você pegar e você demora pra cair no papo, daí você cai no papo e vai pra cima dele. Ai, Diogo, então tenha coragem de largar a Maria. Vamos ver até onde... Então ele vai. Ele vai, mas daí vai ter que ter pelo menos um beijinho ali no negócio, porque... Né, senão o público... Não é. Olha o vídeo ali. Aí, Diogo. Ó. O plano, hein? Pode vir aí, Rayara. E seja cego, hein? Só se eu tô me arrumando. Eu dei o lugar dele. Eu tô me arrumando. Oi. Oi. Vai, é sério. É tudo bem lindo, cara. Não, eu tô falando sério, né? Eu te acho muito lindo, né? Eu sou especial. Eu também te acho lindo. Ele faz... Não tem como ser sério com ele, cara. Não. Já prega a sobrancelha dele, já começa com isso. E aí, fala. Sim, como é que vai fazer? Fala, alto de graça. Ele tá morrendo. E aí, o que você tá fazendo? E ela gemendo pra você aí, ou Jogo? Sai e desce. Ele que gemeu. Dá uma gemidinha aí, Jogo. Jogo, dá uma gemida. Você já gemeu, Jogo. Dá uma gemidinha aí. Não, você sabe. Não é possível, vai. Eu vou dar uma gemidinha. É do lobo. É um coiote. Não gemida rara. Não, não sei. Não faço as coisas. Não fala nada. Não faço as coisas. Me fala, tem que falar. Meu cabelo pro outro lado, para a galera poder te ver, por favor. É, meu cabelo... Ele acabou com o meu cabelo, porque não é um leão agora. É, tá na hora de lavar já, eu acho. Lavei ontem. Com 15 dias sem lavar, já fui agradecer. Eu lavei ontem o meu cabelo e molho, eu não tô no cabelo, agora sem display. Display. Só namorou com o nosso destino, já? Não, nunca. Já ficou? Não. Não. Nunca, ela nunca viu a... Quer ser o primeiro? Mas você vai terminar com a Maria. Ou você... É? Não quer mais saber dela. Eu coloquei um patrolar o outro, rapaziada. Chama ela agora, pode ser. O que você acha? Chama ela agora? Você não tem peito para aguentar isso não, Diogo. O quê? O quê? Chama ela lá, patrola. Não, ela já vai me chamar de destruidor de lares, de casais e tudo. Ela vai chegar brava já. Deixa ela nas escondidas, depois a gente conta com ela. Vai ser reservada, senão ela vai atacar a Rayara também, coitada. Olha a tora do menino. Aqui não está dura, mano. Não adianta ele querer coisa não. Ele fica sem coeta, cara. É que ele é educado, ele está levantando para você passar. Que horror. Chama ela de Maria, Diogo. É frieza. Eu chamei ela de Maria, não. Fala. Olha, ele olha para mim e fica assim, não fala nada. Fica assim, ó. Não tem como eu não rir para você, cara. Que merda de brilho é esse? É troca de olhares, né? Do nada. Mas ele não tem que falar. Olha, ele me chamou para cá para conversar comigo e ele não conversa. Diogo, eu vou ter que dar para você gravar o vídeo e eu desenrolar. Você não tem peito. E aí, meu amigo? Opa. Olha lá, você está parecendo o Lucas. Fugindo de mulher. Ele está fugindo. Ele me chamou para cá e não fala, ele fica olhando para mim. Ah, desgaste, cara. Sai daqui, cara. Que cara mais estranho. Não, mas fala. Não, para a natureza é a ideia mesmo, na moral. Isso aqui foi... Aí eu comecei a beber da alcoólica aí. Foi desse jeito. Ah, fala. Não, vai. Você é linda, no caso, né? Quando está dormindo, né? Também, né? Não, quando está dormindo, quando está acordando, é feio, né? Tem um pá de peito lindo para caralho. Isso aí é sininho. É, tem tudo. Não, mas é dela, né, meu boy? Ela comprou a minha. É, comprou a minha. Quantos ml será? Quantos ml de cada lado? Chuta. 450 de cada lado. Menos. Quanto? 350. Um pouquinho mais. 410. 360. 370. 375. De cada lado. Cada lado. Como você chegou nessa combinação perfeita desse tamanho? Aqui, eu fui no médico e ele foi analisando para mim, para ver qual o tamanho certo. E o médico fica vendo seus peitos aí? Veja, vê tudo. Vê tudo não, vê o peito, quer dizer. O médico vê tudo, Diogo. Você está vendo? Não, eu não vê tudo, vê os peitos só. Você falou vê tudo. Ele tem que ver para analisar, porque ele é profissional, ele tem que ver para analisar. Eu também sou profissional. Eu também sou profissional. É sério. Eu chamo ela como a sutra. É profissional do sexo, né? Dá para ele ver as suas posições, se está certinho e tal. Tem 39 anos ainda. Só porque ela tem 32, ela acha que... Ela acha que é fome. O povo vai achar que eu tenho 32, cara. E não tem? Não. Cara de véia? Tem o vídeo. Pode falar no vídeo. Falar a verdade. Falar a verdade é bom, às vezes. Ela tem um filho de 15 anos, então. Não, isso aí não precisava contar. É pesado, né? É, desculpa. Daí da sua idade. Da sua idade. Você é o filho dela? Hein, vai, fala. Os pelo nem cresceu ainda, cara, tá? Na juventude ainda. Mas já tem um filho. É, você, meu filho, eu não duvido nada. Hein, fala. Ele... Caralho, quer me beijar. Não, Diogo, não é assim, Diogo. Você tem que ser mais... Só pegar, assim. Olha aí como ele faz a função. Caralho, você quer me beijar. Eu fujo, se falam isso pra mim. Muito agressivo, Diogo. Ah, vendo seu peito. Por que você tem uma tatuagem em uma panela? Deixa pra outro vídeo isso. Vou gravar um vídeo de você analisando o shape dele. Se emmarrei. Se emmarrei? O que é isso? Tem como não ficar? Tem. Não sei lá, pelo menos. Não sei lá. Como é isso? Um selinho pra começar. Pra começar. Eita. Bora. Bora. Chega pra cá. Chega você. Aí mesmo? Devagar, devagar. Ela pediu devagarinho. Ai, cara, eu não aguento ele. Ela tem vontade de rir, cara. Ela tá pedindo... Ela olha a sua sombra assim. Olha a sua pancinha dele. E o bigodinho dele aqui também. A cara do sedutor dele. Ah, ela querendo tomar um beijo seu. Diogo, você tá vendo, né? Não vai? Não vai? Olha, eu tô aqui parada. Gosto de cigarro. Eu nem trisquei. Não, mas eu já senti já. Fumou hoje, Diogo? Não. Vai logo. Não, mas assim... Não, mas assim... Foi totalmente a emoção. Não, muito... Diogo, ela falou que você não colocou emoção, Diogo. Tem que ser um negócio pra quem tá assistindo o vídeo conseguir ver. Desse jeito. Oi? O que que tá acontecendo aqui? Nada não. Gravação. O que que você precisa? Eu preciso de perguntar pra você que horas você vai lá. Vamos, deixa eu só finalizar esse vídeo aqui rapidinho. Dá licença aqui rapidinho. Deixa eu só finalizar o vídeo aqui. Dá licença, por favor. Não dou, não. Depois você beija ela de novo em outro lugar, então. É... Ai! Agora eu vou começar a bater em você, né, Guilherme? E aí...